Isso aqui até que é maiorzinha Caraca, meu boneco tá cheio de lama Que maneiro Pera aí Maneiro, cara Caraca, é só ir em frente aqui mesmo? É isso? Isso E aí você vai e aos pouquinhos você vai botando o analógico pra baixo que ele vai subir Isso A gente tá indo na direção oposta Isso Ai meu Deus Deixa eu tentar fazer a compra aqui pra não cair na Serra da Mantiqueira Pera aí É um avião maluco Ai que zoinho A gente ia pegar a estabilidade Agora pegou Vai ser seis quilômetros de muita emoção Aham, é Não vai muito alto não porque às vezes ativa a missa Aham Uma tempestade dessa Um avião que eu nunca pilotei Palmeiro pilotando é só aventura . Tô usando mais do que com um predador . . Confia em mim que aqui azios indomáveis . . Top Gun Tô com essa música Não, cada multiple on a fly Eu cortei só que é o seguinte a pior parte ainda tá por vir que é o pouso é o mais chatinho pode ter o pouso vai ser o seguinte quando tiver tentar o mais alinhado possível que você alinhadinho não é quando tiver chegando perto você vai apertar o L2 você vai apertando que ele vai além dele diminuir a velocidade ele vai baixando mas aí você já tenta só mais endireitado possível E aí a gente tá a gente tá ao contrário então é a cara que é a pista está meio que cruzando a pista é uma pista de terra é ali mesmo é ali mesmo tem que fazer a volta vou fazer a volta ali na frente eu já tô com o quadrado apertado aqui se precisar do paraquedas já deu já deu vai fazer aqui a curta mó visual né pô maneiro mesmo a chuva no avião cara é bom para enfrentar altitude é um barato é que você tá concentrado aí eu tô podendo me deleitar um pouquinho caraca difícil aqui não dá não dá não dá não dá não dá é que eu vou dar a volta aqui ó é que eu não posso pular que eu pular vai dar missão missão fracassada os dois tem que completar junto é que você continua entrando torto está torto para entrar para ir na pista eu vou ligar a TV a paralelo é a fazer a volta ali é que é bem difícil essa pista é que porra não tem que estar errado de novo não tem que dar mais distância para voltar cara vai meu top gun Tô imaginando você com aquele óculão, aquele óculos de navegador. Tá baixo, cara. Diminuíquida, diminuíquida. É isso aí, é isso aí, é isso. Tô dizendo, cara, que é Top Gun, ó. Olha, a música é a música é a música. Freia de rabo. Essa vai pro feixe, cara. Ah, muito bom. Agora, a trilha sonora eu tô ficando agora, tá? Olha o visual. Vamos mais uma vez, tá? E aí vai ser a minha saideira. Saideira. SeMa… Filha sonora e tudo, hein?! Tir pessoal e tudo! Filha sonora e tudo! Ai…. Ó, essa aqui é aquele mesmo esquema, chegar, explodir as entradas e entrar com tudo. Beleza. Ó, não, peraí que eu acho que tem... Deu caçadas aqui, já. Ah. Tem várias entradas aqui, né? É. O ideal, como estamos só nós dois, é a gente... E aqui é grande. Ou então a gente tem de ver. É, explodir só uma.